em português nós temos mais ou menos 3 mil palavrões isso é pouco, por exemplo, o alemão tem 9 mil palavrão aliás, eu dependo do jeito que ele fala, você fala bom dia pra gente, a gente acha que está xingando talvez seja por isso que ele tem tanto palavrão você sabia quantos apelidos tem para o pênis, por exemplo? olha, só para o pênis, o órgão sexual masculino que Jesus Cristo homem teve também só para o pênis tem 369 apelidos em português vagina, 232 apelidos Maria teve, vagina, não teve nenhum desses outros apelidos relações sexuais, 230 e poucos apelidos então como é que eu posso honrar Deus no meu corpo? vocês veem que o demônio é terrível o demônio, o grande objetivo dele é destruir o matrimônio para destruir o matrimônio ele tem que tirar a ideia de sacramento de que isso é de fato sagrado para tirar a ideia do sagrado ele precisa fazer você desvalorizar o seu corpo então você passa a olhar o seu corpo como se fosse uma coisa feia uma coisa pecaminosa a mãe já fala para o menino tira a mão daí que isso é feio ou se não, quando fala dos órgãos genitais não fala nele, fala estou com um problema lá lá onde? lá você sabe aonde eu estou falando é lá aí vem os apelidos e cada apelido que é uma coisa medonha cada apelido pavoroso que faz a pessoa ter nojo olha o demônio como é terrível virou palavrão virou sinônimo de palavrão mas meu Deus você já pensou a delicadeza com que Deus fez o corpo masculino e o corpo feminino? a sensibilidade a sensibilidade